Um plano de amortização correspondente a um empréstimo no valor de R$ 40 mil para ser liquidado por meio de 96 prestações mensais, iguais e consecutivas, vencendo a primeira ao final do primeiro mês. Considerou-se o sistema francês, a tabela Price, de amortização à taxa de juros compostos de 1% ao mês, obtendo-se o valor de R$ 650 para cada prestação. Conforme essas informações, o saldo devedor da dívida, imediatamente após o pagamento da segunda prestação é a... Então, pessoal, deixa eu sair daqui, que eu preciso de espaço. Primeira coisa, vamos seguir uma receitinha de bolo. Anote isso aí, juros é igual ao saldo devedor anterior. Juros é igual ao saldo devedor anterior, vezes a taxa. Então, como é que eu acho juros de cada período? Eu pego o saldo anterior e multiplico pela taxa. Beleza. Como é que eu atualizo o saldo? Saldo devedor atual. É o saldo devedor anterior menos a amortização. Beleza? Saldo devedor atual. É o saldo devedor anterior menos a amortização. E a amortização é igual à prestação menos os juros. Então, você tem que memorizar essa receitinha de bolo. Agora que eu coloquei ali a receitinha, vamos montar a nossa tabela. N, P... Deixa eu até diminuir aqui, porque a gente vai precisar de espaço. Aqui a gente vai precisar de espaço. Está aqui as fórmulasinhas. Agora a gente vai montar aqui a nossa tabela. N... P... P de prestação, não é isso? P de prestação, não é isso? Juros. Juros. Amortização. Juros. Amortização. E aqui o saldo devedor. Legal? Então, essa é a nossa tabelinha. 0, 1, 2. Beleza? Porque ele quer o saldo devedor após o pagamento da segunda prestação. Vamos lá, pessoal. Começando aqui a questão. Qual é a característica mais importante do sistema francês, da tabela Price? É que as prestações são constantes. E ele já deu o valor para a gente. Cada prestação foi de quanto? De 650 reais. Legal? Agora, o saldo devedor. Vamos lá. Qual foi o saldo devedor? Foi de 40 mil. Então, esse é o valor da dívida. 40 mil. Agora começa a brincadeira. Vamos lá. Receitinha de bolo. Juros de cada período. Está aqui. É igual ao saldo devedor anterior, vezes a taxa. Então, vou colocar aqui em cima. Para a gente ter espaço. Juros 1. Juros do primeiro período. Vai ser igual a 1% de 40 mil. Quanto dá 1% de 40 mil? 1% é só você voltar a duas casas. Então, 1% vale quanto? 400. Então, os juros da primeira prestação foi de quanto? De 400 pratas. De 400 pratas. Não é isso? A de amortização. Quem é a amortização? É a prestação menos os juros. É só você seguir essa receitinha de bolo. A de amortização. Quem é a amortização? É a prestação menos os juros. 650 menos 400 vai dar 250. Saldo devedor atual. Saldo devedor atual. Já está tudo ali na tabela. É o saldo devedor anterior, menos a amortização. Vai ser 40 mil menos 250. 40 mil menos 250 vai dar 39,750. Tudo lindo? Preenchemos aí a primeira linha. Preenchemos a primeira linha. Só que aqui, pessoal, nós encontramos o saldo devedor depois da primeira prestação. E ele está pedindo depois da segunda. Então, temos que preencher a próxima linha. Aí começa tudo de novo. Juros 2. Vou colocar aqui em cima. Os juros é o saldo devedor anterior vezes a taxa. Então, o saldo devedor anterior, eu estou calculando os juros 2, que é esse daqui. Então, ele vai ser calculado em cima desse saldo aqui, que é o saldo devedor anterior. Então, vai ser 1% de quanto? De 39.750. Como é que a gente acha 1%? Basta a gente voltar o quê? Duas casas. Então, 1% daria 397,50. Então, esse seria o juros 2. Quem é a amortização? A amortização é a prestação menos os juros. Então, ali ficaria 650 menos 397,50. Coloca aí no bate-papo para mim quanto dá essa continha. Vamos lá. Vamos interagir aí com a aula. E aí, pessoal? Vou até molhar aqui a palavra. Quero saber o valor dessa quantia. 650 menos 397,50. Isso aí vai dar 200. Caramba, essa caneta está sinistra. Olha o inimigo agindo. Vai dar 200. Cadê você, canetinha? Vai dar 252,50. Aí, vamos lá. Vamos ver se você entendeu. Ele quer o saldo devedor imediatamente após o pagamento da segunda prestação. Então, ele está querendo esse cara aqui. Como é que eu vou encontrar esse cara? Coloca aí no bate-papo para mim. Qual é o valor desse saldo devedor? Olha lá para a nossa receitinha de bolo. Vamos lá, para a gente dar o fatality. Vamos ver se você está ligado no que eu estou falando. Pô, Marcão, saldo devedor atual é o saldo devedor anterior menos a amortização. Cara, tem que meter a mão. Vou meter a mão nessa continha aqui. 39,750 menos 252,50. Vírgula embaixo de vírgula e mete bronco. Vamos lá. Vai pedir emprestado, né? Vai pedir aqui emprestado. Vai dar 4, 9, 10. 10 menos 5 vai dar 5. 9 menos 2 vai dar 7. 4 não dá, vai pedir emprestado. Vai ficar 6 e aqui 14. 14 menos 5 vai dar 9. 6 menos 2 vai dar 4. E aqui o 39. Então, o valor do saldo após o pagamento da segunda prestação seria de 39, 497,5. olhando as opções qual seria o nosso gabarito, pessoal? Letra D e essa foi a nossa última questãozinha.